Como fazer o manejo do milho resistente ao randap quando ele é uma planta daninha? A palestra foi ministrada em Jatai. Com a evolução tecnológica, os problemas também surgem. O produtor que usa o milho RR, aquele resistente a glifosato, fica confiante em seus combates a plantas daninhas durante o plantio. Mas o problema surge quando o milho é tiguera, ou seja, nasce no meio da soja. O engenheiro agrônomo Jair Barrack foi um dos que busca a orientação. Esse é um problema sério, porque às vezes eu não planto o milho RR, mas tem o cruzamento natural, que é pelo vento e tal. Então você acaba tendo na lavoura do vizinho, nas outras lavouras, a infestação desse milho. E que no final ele vira praga na soja, ele vira erva daninha. E daí você tem que ter um manejo inteiro para fazer o controle. Quer dizer, você arruma uma coisa, você estraga outra, porque você tem que usar herbicida. São herbicidas que já até saiu do mercado, vai ter que voltar para ver se atende esse mercado aí, que é complicado. Hoje o produtor está tirando isso na mão, põe gente lá para catar ou faz mais de uma aplicação. Então, esse assunto, nós provocamos esse assunto através da Associação dos Produtores de Grão e através da Associação dos Engenheiros Agrônomos, provocamos a empresa para que eles viessem aqui para dar uma solução para nós, de manejo. Como combater essa planta se ela é resistente ao glifosato? O assunto foi abordado durante uma palestra. O objetivo desse encontro nosso é trazer soluções para o agricultor, tá? Ligado ao manejo de milho RR na cultura da soja. Ou seja, a Decalbe, ela trouxe para o Brasil o milho RR na safrinha passada. A gente teve aqui só na região de Jatai cerca de 8 mil hectares plantados e nessa safrinha praticamente triplicou essa área. Isso só com a Decalbe, tá? E muito produtor teve, tiveram vários questionamentos a respeito da tiguera do milho RR que vai ficar no meio da soja. Como é que nós vamos manejar isso aí daqui para frente? Então, nós trouxemos alguns pesquisadores da Monsanto que estão trabalhando só com isso, tá? E a gente está passando para o pessoal o que a gente tem de sugestão de manejo, que é uma coisa simples de fazer, tá? Comparado ao tanto de benefício que a tecnologia RR traz para o produtor, tá? Tanto é que a área de RR praticamente triplicou só na região. De acordo com as informações repassadas pelos palestrantes, o manejo tem técnica, mas é simples. O manejo, ele é bem simples, tá? O grande ponto dele, que o pessoal vai trazer aqui, seria o time de controle do milho RR, tá? A aplicação no momento ideal, qual princípio ativo nós vamos usar, dosagem, estágio de aplicação. É uma coisa muito técnica, porém fácil de ser aplicada no campo, tá? Não tem toda aquela mistificação, igual o pessoal está comentando por aí. Os consultores estão aptos a passar as orientações quanto ao manejo correto e eficiente para o controle. Todo mundo está apto.